Se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Sou o Padre Elen, estou na comunidade de Betânia e esse é o Palavra de Comando, uma referência para o nosso dia à luz do Evangelho de hoje. É claro, o seguimento de Jesus vai exigir de nós um despojamento. Despojamento de quem? De nós mesmos. Despojar das minhas vaidades, despojar do meu egoísmo, despojar dos meus projetos, para abraçar os projetos, os sonhos, os propósitos de Deus. Não tem como eu adequar o Evangelho à minha vida, à minha vontade, mas a minha vontade deve estar adequada ao Evangelho e àquilo que Jesus me propõe. Porque todos os dons que Deus nos concedeu, todas as graças, todas as potencialidades dentro de nós, é em prol do reino de Deus, é em prol da sua graça, é em prol da vida e da vida nova que Ele nos oferece. Por isso, é confirmação na caminhada. Nós não temos como impor coisas a Jesus. É Jesus que nos faz um convite para a vida plena e para um caminho de vocação. Vocação é um chamado para servir a Deus nos irmãos. Ou seja, você quer me seguir? Nós compreendemos que a vida, a vida plena é só em Jesus. Porém, o seguimento vai exigir de nós renúncia de muitas coisas que nós achamos boas para cada vez mais abraçar aquilo que é de Deus na nossa vida. O que é de Deus na sua vida e que você já abraçou? O que é de Deus na sua vida e você já deixou para trás? Você já não abraçou, não enfrentou, não deu o seu sim e agora vive angustiado, vive depressivo, vive sempre perguntando, ah, Senhor, eu quero uma confirmação disso, eu quero a confirmação daquilo, eu quero a confirmação daquilo outro, eu quero sentir o Senhor, porque eu escuto muitos dizerem, meu Deus, Deus já me chamou, eu já passei para o seminário, eu já passei para a comunidade de vida, mas ainda estou esperando, não dei o passo ainda, estou meio temeroso. Ah, porque eu era para ser um religioso. E depois acabei entrando na dependência química, eu era para ser alguém de Deus, mas aconteceu isso. Ou seja, pessoas que não tiveram coragem de renunciar a si mesmas para poder abraçar a causa do Evangelho. Porém, como é bonito quando alguém abraça uma vocação. Nós vamos ler a vida de um santo e perceber, meu Deus, como é bonito os seus despojamentos. Vamos ver a vida do Padre Léo, por exemplo, e vamos ver os seus despojamentos. Eu estou lendo a biografia do Padre Léo e aprofundando mais uma vez, conhecendo desde a sua história, como ele foi crescendo. Ele que namorou, ele que foi dependente químico, ele que foi até noivo. E o seu despojamento, ele foi deixando uma coisa de cada vez, mesmo durante o sacerdócio, como ele foi mudando o seu jeito de pensar e abraçar o Senhor por causa do Evangelho. E quantas pessoas ele atingiu e quão feliz ele foi em fazer a vontade do Senhor. É porque ainda o nosso olhar é muito em ganhar as coisas e em ganhar o mundo. Porém, nesse mesmo Evangelho, Jesus disse assim, de que me adianta ganhar o mundo inteiro, ter grandes riquezas, ter grandes posses, dominar o mundo inteiro, mas perder a vida, perder a alma, perder o sentido. As pessoas caminham sem sentido para a vida, a base de remédio, depressivas com as síndromes do pânico, de ansiedade. Por quê? Porque perderam o sentido da vida. Não querem renunciar aquilo que é preciso ser renunciado para abraçar a causa de Deus e vivem amarradas em N situações ao seu redor que impedem de ser feliz, que impedem de ser livres, que impedem de seguir o Senhor. Ou seja, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, perder a vida, perder o coração, perder o sentido que te faz viver, que nos ajuda a levantar todos os dias, contemplar a natureza que é tão linda, tão maravilhosa, abraçar as pessoas que estão ao nosso redor, para amar de verdade e amar com o coração aberto, como Jesus nos ensinou. Será que realmente vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a paz? Perder a paz do Espírito, a paz na alma, a paz no corpo, a paz na vida, a paz na convivência? Será que realmente vale a pena? Será que não vale a pena renunciar a muitas dessas coisas para abraçar a causa de Jesus e encontrar a paz? Fica o convite aí para renunciar a si mesmo, tomar a cruz. A cruz é abraçar o sofrimento do dia a dia, a luta do dia a dia e seguir a Jesus para poder fazer a sua vontade. Que o Senhor nos dê essa graça para todos os dias termos a coragem de renunciar um pouquinho mais de nós e abraçarmos um pouquinho mais daquilo que é de Deus em nós. Deus abençoe, Deus nos comanda.